Bem, ainda falando sobre saúde, o deputado federal Emidinho Madeira, ele esteve na Santa Casa de Piuí para anunciar mais recursos para a entidade e alinhar questões também do programa Cirurgias Eletivas. Até o momento, o deputado já indicou quase 6 milhões de reais para o hospital. Nós estamos aqui na Santa Casa de Piuí, ao lado do prefeito doutor Paulo, ao lado da Rosângela, secretária de saúde, ao lado também dos vereadores que estão aqui presentes, lideranças que estão aqui, da direção aqui da Santa Casa, anunciando um recurso novo. Nós fizemos um ajuste com as emendas parlamentares, só de recurso novo agora, 2 milhões 418 mil reais, 1 milhão para o custeio da Santa Casa, para dar vida para ela, 1 milhão 418 para cirurgias eletivas de Piuí. E esta região, não é, doutor Paulo? Isso mesmo, agradecer o deputado, direção da Santa Casa, o corpo clínico da Santa Casa, os vereadores, nossa secretária de saúde, a Rosângela, e anunciar também o compromisso que o senhor fez comigo e está cumprindo 730 mil reais para equipamento da nossa prefeitura, que será indicado através da Codevato. Então, muito obrigado, deputado Emidinho Madeira, representando aqui não somente Piuí, mas utilizar a palavra também no nome de todos os prefeitos da micro região que são beneficiados com a atitude do senhor sendo operados pacientes, e dar vida à nossa Santa Casa de Piuí. Muito obrigado, um abraço a todos.